Vocês acham que tem muita competitividade nos destaques do inglês no Brasil? Entre eles, sim. Eu acho o seguinte, eu acho que existe muito ego. Existe muito... Olha, o meu... O meu é maior que o seu. Desculpa. Entendeu? É. Eu ia falar piru, né? Piru é tão de criança, entendeu? Tipo assim, olha, eu tenho tantos seguidores, eu tenho tantos... E é o seguinte, cada um mostra o que tem. Mostra o seu público. Por exemplo, eu tenho clientes muito fiéis que se eu vender uma xícara escrito Not Today Satan, ok? Eles vão e compram. Não tem nada a ver com o inglês. Sabe? Então, você cria a sua fanbase e gente que não te abandona. Comigo desde 2007, que ele acompanha e tal. E, ó, a coisa mais legal que já aconteceu comigo, uma mulher, uma senhora, já reconheceu minha voz no avião. Nossa! Ela estava atrás de mim. Ela falou assim, ó, você é o Adir? Do podcast do English Expert? Eu falei assim, sou. Ela ficou maravilhada. Que legal. Maravilhada. Eu falei, ó, mas isso, três anos atrás, não se engasguei mesmo. Espera um pouquinho. Beleza. As lágrimas que a gente fez naquela hora estão aqui agora. Eu achei que você estava simulando a senhora engasgando quando foi falar com você. Leva aqui pro papai, por favor. Até o café. Estou comendo café engasgando o café. O seguinte, lá em 2017, teve o YouTube Education lá no Rio, foi no YouTube, negócio. Aí foi, eu, Ulisses, a Karina, foi o pessoal, a Cintia, esqueci o nome dela. Tinha o pessoal lá. Isso. A Sarah, que é uma fofa também. E ao chegar no hotel, que era um hotel que era perto, ali do YouTube, eu entrei e o concierge falou assim, o senhor Adir Ferreira, bem-vindo. Eu falei assim, gente, que povo eficaz, já viu minha cara, né? Eu falei assim, eu já estou ali. Ele falou assim, eu sigo o seu canal e eu sigo a tia do inglês também. Que legal. Boa. E eu falei assim, isso me garantiu um almoço grátis. Então nós temos um almoço cortesia pro senhor aqui. Ele ficou, ele tirou foto, ouvi o post, mostrou, olha o professor Adir, é um negócio famoso naquele hotel. Que legal. Aí no outro dia, no outro dia à noite, eu cheguei no dia, era no dia à noite, tinha acabado tudo, a tia do inglês e o Paulo, não era o inglês winner, foram lá pro meu hotel pra gente jantar. Eu falei assim, olha quem aqui. Ah, esse moço ficou louco com a tia do inglês. Nossa, a tia do inglês. Mó tietagem. Ivete Sangalo perdia pra nós. Essas coisas de... O que o Fulvio fala faz todo sentido. Ele fala assim, que o pessoal assiste nossos vídeos, os seus vídeos, na TV. Então pra eles, vocês de fato são pessoas da TV, não do YouTube. É equivalente, assim, vocês são celebridades. Eu lembro que eu fui no evento de stand-up comedy em inglês, e eu olhava ao redor, assim, eu via Ulisses, a tia do inglês, falava... Qual deles você foi? Eu fui num que foi o Murilo Couto, foi o Maurício Menelis, o Rafinha Bastos, foi no... Eu fui a outro. Eu fui no Léo Lins. Você foi no... Ah, legal. Mas era o evento do... Tinha a Bonatti? Era. Era, boa. É, foi a tia do inglês, Ulisses, e tinha uma moça que tinha um curso de IELTS na época. Eu vou lembrar o nome da Tânia, Tássia, não sei. Ah, legal. Eu fui lá, cheio de gente, um lugar super legal, enfim. É, o Daniel esteve aqui. É, o Daniel esteve aqui com a gente. E eu lembro que a sensação foi assim, nossa, eu tô no meio, tô me sentindo na Globo, nada a ver, né? Mas, tipo, várias celebridades do mundo do inglês ao meu redor. Mas eu falo também, Adir, porque, assim, a gente tem que ter muita... muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente tá dando televisão. É. Então, o que você fala, o que você fala, né, até tava falando no outro podcast, da semana passada, que esses dias eu tava com a minha equipe olhando da onde tava vindo os meus views, né, do YouTube. E tava lá, Universidade de Brusque, Universidade de Goiás, Universidade do Cidaone, Universidade. falei, caraca, velho, tipo, será que as pessoas que tão falando esse monte de merda na internet sabem que tem gente que vê e que é perigoso, que não pode... Tem algumas coisas que é difícil você afirmar, tipo, coisas como não diga tal coisa, sabe? Essa linha... E aí eu falei pra galera, parece que a gente tem que tomar cuidado, porque hoje, antigamente, a gente não tava na TV, a gente tava no computador, hoje é TVzona. E comigo aconteceu duas histórias engraçadas, duas vezes, aliás, assim, já me reconheceram várias vezes, mas duas vezes muito engraçadas. A primeira foi de madrugada no aeroporto de Guarulhos, eu errei o portão pra buscar minha cunhada que tava chegando da Itália, eu errei o portão, o cara falou, e aí, garotinha, garotinha? Eu olhei, tinha ninguém, velho, tinha uma foto, nada, pra eu falar, olha, alguém me reconheceu, foi a primeira vez, no meio do sabão do Guarulhos, eu falei, pô, adoro o seu curso, foi legal, fiquei meio sem saber o que fazer com o cara, tal, tal, ninguém me reconheceu, tipo, tinha ninguém pra falar, tipo, falei pra minha mulher, ela não acreditou e tal. Aí eu tava em Roma, eu tava em Roma, olha, essa foi animal, tava eu, meu sogro, tava eu, no Vaticano, né, e aí, eu contando pra ele que tinha me reconhecido aqui em Portugal, numa loja, e aí, ele falou, ah, para, vai, que reconheceu você, tipo, é verdade, cara, tá no Vitória, não, se liga, eu juro, é, mas para, para, foi a gente parar pra tomar água, veio uma louca, velho, teacher, foi, nossa, cara, foi muito da hora, velho, foi muito legal, foi muito legal, mas enfim, eu acho da hora, eu tô lembrando uma história agora, em 2016, eu fui pra Nova York, numa lua de mel, ok, pronto, eu só falo isso agora, eu não vou dar detalhes, tá, é, é, olha só, é, ok, e aí, eu estava, andando, indo pra uma loja de áudio e vídeo, num domingo cedo, frio, frio no Ártico, né, indo pra B&G, é uma loja super grande, é, maravilhosa, um negócio assim, e falo, nossa, eu tô endividado pra sempre, um caminho, eu encontrei, uma loja muito maravilhosa, sabe, aquele snob assim, até ali o Madison Square Garden, duas rodas pra cima, você vira à direita, sabe aquele snob que faz aqui do lado, entendeu, e aí, a gente, a gente estava indo lá, estava muito frio, eu vejo um cara, gente, era domingo de manhã, não tinha montão de gente na rua, eu vejo um cara assim, eu conheço esse cara, eu reconheci que ele, é o cara, é o Tom, que faz vídeos com a Rachel's English, ah, eu sei quem é, nossa, que legal, e eu tive um ataque, de tipo assim, eu te conheço, o cara, eu falei assim, eu falei assim, eu expliquei, eu sou do Brasil, e eu já tinha gravado um podcast, com a Rachel's English, no English Experts, a gente troca umas ideias às vezes, e eu falei assim, então, conheço a Rachel, por causa do podcast, ele falou assim, ah, ok, ele levou um susto, não ficava tranquilo, com o café na mão, e eu falei assim, onde é essa? Aí eu falei assim, ah, Sandra Bullock, Sandra Bullock, esse negócio, eu te vi uma vez, no canal da Rachel, ela tinha pedido para a galera, mandar uns vídeos, aí do nada, o Adil Ferreira, aqui na Rachel, então, a gente tem alguns amigos, em high places, né, tem uns amigos ali, não tanto igual a Lucy, a Lucy English, lá, a Capitânica, que é amiga do Papa, a Lucy é amiga do Papa Francisco, é, caramba, como será que aconteceu isso, e a Karina é parceira dela, né, a Karina fala aqui, conversa com a gente, Ah, eu gosto da Ronny, mano, eu gosto, eu gosto da Ronny, a Ronny desbocadora, né, nossa, mano, essa é top, velho, eu já mandei mensagem, já mandei e-mail, já, puta, já fedi tudo para falar com essa mulher, mano, mas eu não queria nem fazer nada, só queria, tipo, falar para ela, meu, você é top, cara, puta, eu acho que ela é muito engraçada, e aquele jeitão dela, calma, a personalidade mesmo, assim, que se imprime, não adianta falar assim, olha, gente, hoje eu vou ter um vídeo, né, de uma aula mais assim, e, sabe que a nossa imagem, para os outros que estão vendo a televisão, é um negócio que, a gente não faz ideia, 2000 e alguma coisa, eu fui em um evento em Florianópolis, do Felipe Marques, que era para a área de espiritualidade, ok, e eu fui, porque ele é meu amigo, ó, vem aí, apaga o hotel, só pega o avião, e eu fui, lá, e era um evento com homens, tinha um monte de homens, um monte de homens lá, disso aqui, papapá, e, e eu fui no Oba Oba, eu não ia falar, eu não ia fazer nada, eu falei assim, eu vou ficar no bar, bebendo, porque era muito longe, do centro, né, e tal, eu chego no boteco, tudo bem, eu adirro, eu conheci umas pessoas ali, é, e um cara veio e falou assim, para mim, ó, nossa, eu não sei o que pensar, eu falei assim, botou na minha cabeça, se você não sabe, tampouco eu, né, eu também não sei, ele falou assim, por que eu te vejo nos vídeos, e você é tão diferente aqui no bar, eu falei assim, ah, mas nos vídeos, eu sou o professor Adir, eu tenho uma conduta de vídeo, hey, hello everybody, eu sou o Adir Ferreira, e hoje temos mais vídeos de vocabulário, é assim, né, de uma maneira, ele falou assim, nossa, eu não estou sabendo lidar com a mudança, então nunca conheço os artistas, né, é, o Cortella fala, ele fala que alguém fala, mas, quer, quer perder o encanto por alguém, conheça a pessoa, porque, o próprio, o próprio Afonso Padiria fala, que às vezes ele vai conversar com uma pessoa normal, e a pessoa, tipo assim, ah, fala um negócio engraçado aí, você falou, comediante, né,